Galera, nós estamos aqui no Galetos, eu tenho que olhar para a câmera, que eu estou aprendendo a mexer com essa câmera, eu tenho que olhar para o olho de vocês aqui. Ah lá, se você olha para o olho, você me corta. Então tá, eu não vou cortar mais a Pan. Resumindo, hoje aqui tem um pagodão. Samba e pagode. Samba e pagode. Nossa, eu não vou num pagode faz tempo. E como a Pan está divulgando e está ajudando aqui o pessoal do Galetos, ela me convidou. E eu falei, claro que eu vou, com certeza, para matar a saudade de um pagodinho, sabe? Porque eu sou paulista, paulista é chegado no pagode. O carioca gosta de pagode. O carioca gosta de pagode, gosta de funk. Eu gosto de funk, de pagode, gosto de tudo. Vamos ver a Pan dançando funk. Ela cortando a minha cabeça. Vai lá, Pan, dança o funk aí. Quem é mané dançando funk? Eu vou dançar funk aqui, meu irmão, tá doido. Olha lá o que você está falando. Eu gosto de funk, não quer dizer que eu vou dançar aqui, me expor assim para 5 milhões de pessoas. Não, eu prometo que eu corto, vai aí, Pan. Não, eu não vou dançar. Muito brincando, galera. Então, eu vou mostrar um pouquinho lá para vocês. E aí, daqui a pouco, a gente aparece de novo. Oi, galera. Estou aqui com a Denise. A Denise é dona aqui do Galetos. Bem legal hoje. Tudo só é bacana, né? Quantos tempos vocês estão aqui com o Galetos já? Eu já sabia que eu estava aqui na... Você sabia que eu estava aqui na... É, bem legal. Bem legal, tem comida boa. Qual que é a especialidade do Galetos? Para a galera que está assistindo, isso você fala assim, ó. Isso, 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 você pode encontrar em outro lugar. Mas, esse tudo aqui, só que o Galetos. É um bolinho de bacalhau, porque ele é feito aqui mesmo. Você vai comprar a churramada, ele é feito na propriedade mesmo. E assim, além da comida portuguesa que a gente tem, a gente tem os pratos. Não tem os pratos, não tem os pratos, não tem os pratos, não tem os pratos, não tem os pratos. Então, bolinho do bacalhau com galetos. Eu até já perdi a questão das pessoas e realmente vocês falaram que o bolinho do bacalhau está... Eu tenho que só de camarão. Sim, eu tenho que só de camarão. Risote, risote. Risote, risote. Risote, eu tenho um Marcelzinho de camarão. Não comi ainda, mas vou experimentar. Fiz no domingo, bufê durante a semana. E o legal, fazia tempo que eu não tinha lugares assim, com um pagodinho. É, e é bem legal que parece que você está aqui no barzinho. Mostra esse cara aqui, ó. Olá. É brasileiro ou português? É, eu sou português, mas venga um pouco aí, gente. Legal que é um pedacinho do Brasil. Se você é brasileiro, agora que for português, você encontra um pedacinho de Portugal. No domingo a gente tem bufê alacate. Rodízio alacate, né, que tem as carnes, aí servem na mesa, no espelho, carne mesmo. Rodízio alacate, todos os domingos. Todos os domingos. E música tem, música também, gente. Se você é cantafado, vem ter contato com a galera aqui do Galento. Tudo que ficou, o dono do aqui, o dono do aqui, o pessoal contando dinheiro aqui atrás. Mas todo mundo aqui, você vem realmente se sentir em casa. Eu não estou falando porque é propaganda, não. Eu estou tornando aqui com esse tempo. Valeu? Beijo, galera. Eu faço meu trabalho solo, estou no Neco do Brasil, sempre me apresentando no Brasil lá também. Um traço de união, não sei se você conhece. E a gente faz, assim, a banda, os amigos do samba, vamos falar assim, e eu faço meu trabalho solo também. O pessoal me acompanha aí. Quanto tempo você está tocando aqui em Orlando, Neco? Quinze anos. Quanto tempo de América? Dezesseis. Caramba, tá igual eu e tal, acho. Legal. Na batalha, né? É isso aí. Ela está sempre apoiando o meu trabalho. Isso aí, estamos juntos. E vocês fazem direitinho mesmo, bacana. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigada. Valeu. Galera, eu estou aqui no Galetos ainda e eu vi o João lá quietinho, olha como eu falo. O João, ele é um dos organizadores da torcida Orlando City aqui de Orlando e do Brasil também. João, valeu. Peguei o cara de lá da festinha, lá na mesa dele. Eu falei, João, deixa eu perguntar para você a respeito disso. Fala a respeito da torcida. Isso, a gente está organizando um grupo no Brasil, né? A gente já tem um grupo bem grande no Brasil. De quantas pessoas? Nós temos um grupo no Facebook com 3.400 pessoas. Caramba. A nossa página já tem 12 mil pessoas. Então, pera aí, pera aí, galera. Qual que é a página? Facebook? É... Facebook é torcida Orlando City Brasil. Facebook.com.br Torcida Orlando City Brasil. Legal. E por que de onde saiu essa ideia? Então, essa ideia surgiu de cinco amigos, né, do Brasil, que já torciam por Orlando City já há dois, três anos atrás, desde a época da USL, que é a liga terceira divisão aqui dos Estados Unidos. A maioria do pessoal acompanhando o Flávio, né, muita gente acompanhou o Flávio, viu que ele comprou o time e começaram a torcer. E depois que eu mudei para cá, eu comecei a acompanhar mais o time. Então, foi aí que surgiu, a gente juntou eles de lá e o daqui, nós juntamos e fizemos essa torcida. Filha, a gente lembrou um pouquinho do Brasil danção, seu filho. Obrigada. Obrigada. Tchau. Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém quiser participar da torcida organizada, como é que faz? Isso, é só entrar no site www.torcidaolandociribrasil.com.br Lá você faz seu cadastro, coloca seu e-mail, seu telefone, seu endereço e aí você, a partir desse momento, você é um cadastrado da torcida Orlando City Brasil. Tem que pagar alguma coisa? Não, não paga nada, é grátis. E eles vão receber algum e-mail de confirmação? Eles recebem as datas dos jogos? No site a gente tem a data dos jogos, os horários, quando ficou o jogo anterior, o site é um site bem completo, assim, para deixar a torcida bem informada mesmo, né? Por mais que esteja no Brasil, ele vai estar sempre sabendo o que está acontecendo com o time dele aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando. Legal, só facebook.com.br Torcida Orlando City Brasil. Torcida Orlando City Brasil. E vocês vão ver o canal Perguntas lá logo, logo. Valeu? Beijo. Fala aí, galera, estou aqui com o Deco Oliveira e o legal disso é que, além de ele ser o seguidor do canal Perguntas, eu curto o trabalho dele também. Fala aí, velho. Tudo bem? Joia, veio da Venezuela, está com cinco meses. Cinco meses aqui, né. Venezuela também, o que você foi fazer lá, cara? Eu me formei em música brasileira e jazz em Brasil, no Brasil. Não, do Brasil? Sou de São Paulo. É? Na Unicamp, Campinas. Depois fui para a Venezuela estudar música latina. Fizou a universidade de música latina e fiquei lá um tempo e agora eu estou aqui. O mais legal disso é que vocês sabem que eu estou aqui no Galetos, que a Pam me convidou. E ele estava aqui, cara, que legal. Eu estou tocando aqui com o Deco do Brasil. O Deco do Brasil, que vocês já viram ele, que eu acabei de falar com ele. E está aí, viajando. Viajando, essa semana eu estou tocando aqui com o Deco do Brasil aqui no Galetos. Próxima semana eu vou estar em Miami, tocando com o cantor venezuelano, o Jorge Luis Chassu. Eu já canto em espanhol também. Canto em espanhol também. Dá uma palhinha aí para a gente. Aí, pá, a Pam já está ficando muito boa nisso. Já está aqui. Eu só quero dar-te um beijo. Ainda bem que ele falou com a Pam, negócio de beijo. A Pam não foi comigo. Eu sigo o Paulão já faz tempo já. Faz mais de dois anos que eu estava pretendendo vir para os Estados Unidos e estava no canal Perguntas aí. Sempre estava aí no YouTube aí, vendo tudo como é a questão do visto. Graças a Deus, tudo certo. Tirei meu visto de artista legalmente aqui. Graças a Deus, tudo rolando bem. Adoro a América. Quem não gosta daqui, né? Feliz mesmo de ver você aqui trabalhando. Trabalho dando clássicos também, dando aulas de guitarra, violão contra baixo, música brasileira, música latina. Então já aproveita, já que vamos fazer propaganda, faz direito. Contato. Contato 407-800-5646. Deco Oliveira. Orlando, Florida. Orlando, Florida. Valeu, galera. Galera, estou aqui com a Jessica, com essa gatinha, que é esposa do Bruno, menino feio, que vocês já conhecem. Irmão do Little Danny aqui. Irmão não, irmã do Little Danny. O que foi? O Daniel. Tá. Ele tá olhando assim, ó. O Little Danny, o que é isso? O Danielzinho. O Danielzinho que nós estamos falando. Olha lá, Daniel. Ó, 18 anos, solteiro. Disponível. Disponível. Nós estamos aqui no Galetas. Eles vieram aqui, gostaram mais ou menos? Sim. Primeira vez na América. Daniel, até dá uma saudadinha. O clima tá bem bacana. O quê? O clima, o ambiente tá bem bacana. Não tá muito alto, dá pra conversar, porque tem horas que a gente vai em lugares que tá tão barulhento que não dá pra conversar. O Leu aqui é legal também. Também. O Leu aqui é legal também. O Leu aqui é legal também. Galera, o que vocês acharam? Eu achei bem legal. O dono do Galetas, gente boa. Pessoalzinho que toca, gente boa. Encontrei muitas pessoas que seguem o canal Perguntas, que também foi muito legal. Obrigado, Pão, por me convidar. Imagina, tamo junto sempre. Então, bem legal. E não se esqueça, se você não conhece o Galetas, dá uma olhadinha aqui. Tem uma propagandinha que nós estamos fazendo, dando uma força. E não se esqueça, e não se esqueça de se inscrever. Oh, Pan Events, se eu termino esse vídeo. Sem falar Pan Events, ela não me convida mais. Facebook.com.br Pan Events International. O que é Pan Events International? Quando vai fazer propaganda, a gente faz direito. Fala. Dicas, convites para eventos, promoções, sorteios, fotos e vídeos dos eventos que acontecem aqui em Orlando. Então, é só ir lá, curtir a página, que você vai ficar por dentro de tudo. É isso aí, galera. Um beijo, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.